Uma noite no lebató, uma noite no barco, eis a capa, aqui é contra a capa com diversos cantores da época, muito bom, uma coletânea ótima, Dennis Yost, Clássica Spoh, oh Wilson, e essa música, Put a Little Love in Your Heart, Jack de Shannon, tocou até um disco de música e filme de Hollywood, a gente está ouvindo aqui, de Heia, Georgia, Georgia Light, eu me recordo da Rádio Cultura, que era AM, e tocava FM, como se fosse FM, e outros mais, popular faz The Persuations, esse disco é de 69, 40 anos, sendo liberto. Liberdade, Bobby B, e outros mais, Bobby Womack. Obrigado.